Em relação ao seu currículo A gente deu uma olhada que é extenso Muita coisa, qualificação Aí a galera, o público de casa quer saber No caso, o que te levou a chegar na polícia Na perícia Nessa parte Tudo que eu tenho veio da polícia Eu só gastei dinheiro pra dar aula Eu fui professor efetivo De universidade federal antes dos 30 Dei aula em pós, MBA, essas coisas Eu só gastei dinheiro pra fazer a carreira acadêmica Essas bolsas aí é tudo do olho de cabeça Tudo que eu tenho veio da polícia Eu sempre tive vocação, inclusive eu fui aluno do CFO Eu larguei porque na minha época era mesmo salário mínimo A bolsa, porra, hoje em dia é o texto do salário do tenente Porra, os caras tão, porra Participou do curso e abandonou Não, primeira semana eu larguei, eu digo, porra bicho Eu já fiz faculdade, eu não vou cagando menos que empregado Lá de casa não, você tá maluco, porra Pelo menos me dispense aí, 90% das matérias E ele comandante, não, aqui não é assim não Eu digo, então não complica, né, ou não Tipo, o quarto dia do dia lá É fora, velho, ok Hoje em dia é uma fortuna, porra Chegou a fazer apoio de punho cerrado Logo na semana zero Chegou a fazer apoio de punho cerrado, raspar a cabeça Raspei, tinha que pintar o tênis de preto, não sei o que, não é isso? É Fazer uma ordem unida, não sei o que Porra, beleza, eu faço tudo isso Agora por 3, 4 mil, meio salário mínimo é foda, né Eu já era formado, já era formado em direito Já dava aula, fazia mestrado Tinha renda, dava aula em faculdade Igual, velho, isso aqui não vai rolar Se você quiser aplicar legalidade aqui Ainda o bestalhado positivista achando que tinha lei Se você quiser aplicar LDB, já que isso é um custo de nível superior Dispensar 80% das matérias, eu acompanho aqui Se não, fica difícil, não é não? Irmão, pra Pra futuro, né Hoje a gente viu o país Eu vou falar embasado muito do que eu vejo você comentando A gente viu um país aí que veio de uma gestão política que se diz direita E agora ganhou novamente a esquerda, né Pra futuro você vê um país O que você vê, né Como futuro pra esse Brasil, assim Em questão de economia Em questão de educação Né Você vê melhora, você vê um futuro promissor pro país Com a realidade da atual gestão Com as leis feministas A fecundidade só tende a cair As pessoas vão ter cada vez menos filhos, né E a população envelhecer exponencialmente Até o colapso Hoje o país mais velho das Américas é Cuba A tendência é que o Brasil seja o país mais velho das Américas Mais do que Cuba, inclusive em 20 anos, né Em 20 anos, provavelmente o Brasil vai ser mais velho Do que a maioria dos países da Europa, né O negócio vai ser medonho A tendência institucional, demográfica, econômica Só piora, velho Se você que tá me ouvindo aqui Quiser ter riqueza na vida É melhor você cair fora desse país, né É melhor, porra, você É isso, ninguém vai pra polícia por dinheiro, velho O cara pode buscar segurança Ele pode ter vocação Mas pra ganhar dinheiro Complicado Porra, não é o lugar, velho Foi o que a gente tava conversando Um cara na Legião, como aluno Ganha mais que qualquer praça Que um sargento, velho Que um sargento tem fim de carreira Os caras dos Estados Unidos, na Europa O cara vai ser garçom Qualquer porra lá Mas é isso Mas vem cá A realidade lá é outra, exatamente Você ganha 4 ou 5 vezes mais E na hora que você comprar um carro Com o computador É um terço do preço, né Exatamente Aqui tem que Eu falo até A questão de enfrentamento De combate É carne, cocaína É carne, cocaína, maconha E pepeca, né Essas coisas baratas aqui Ficu E pica Fala isso Você tá ouvindo aí O que ele falou? Isso serve pra você E eu digo sempre Se for por dinheiro Não vá Não venha Mas é isso, a gente faz Porque a gente gosta, cara Eu já tenho nessa caminhada Já estudando há um bom tempo Tô me preparando Faz um bom tempo Sempre separa ali Entre faculdade Como eu falei a você Que eu tô perto de me formar Faculdade separa ali Durante a semana De semana até 7 dias Aí separa Segunda, português Terça, matemática Pra poder obter êxito na prova Você tem A gente tem aqui hoje Um convidado que é um cara Como a gente Como você viu Dentro do discurso dele Que é um discurso Que é bem real Isso aí Isso aí é uma Uma soma de 2 mais 2 E o resultado é óbvio Tá aí Poucas pessoas enxergam Porque Eu sempre digo O conhecimento O conhecimento A falta do conhecimento É o maior combustível Pra um governo corrupto É interessante que o povo Use os ignorantes É interessante que o povo Se mantenha Sem conhecimento Pra que Eu não acho inteligente Vou te dizer porquê Pra mim Um país Que dá condições De melhoria de vida A população De crescimento Financeiro Isso também vai retornar Como forma de imposto Pra o governo E entra em um ciclo Que todo mundo cresce Sim, sim, sim Eu acho assim Que o governo em si A partir do momento Que ele Não vou entrar muito Nesse detalhe de governo Não, beleza? Mas assim A partir do momento Que ele investe na educação Ele não vai ter dor de cabeça Na polícia Ele não vai ter dor de cabeça A pessoa sendo médico Ele não vai ter dor de cabeça Na sociedade Porque a sociedade Vai estar destruída Pra poder Tomar determinado Tipo de posição Entendeu? Pra mim Na minha concepção Eu acho O governo Pra investir na educação Pra botar Bate-cú Porra Você não vê Não vai bater-cú Dá mil reais Pra bater-cú Pra contratar Vagabundo Pedófilo E ficar ensinando Pra seu filho De 12 anos Que é pra cortar o pinto Que ele na verdade É uma mulher Essa educação Quanto mais investir Isso aí piora a situação Não é isso ou não? Eu prefiro que o governo Parasse de investir Em educação Parasse de investir Em educação O governo É do interesse do governo Que o filho lá Do otário Do cidadão Do eleitor Seja rico Independente Inteligente Ou pobre Independente E burro Você vai deixar Quem controlar a educação O governo investir Significa ele controlar A porra Não é isso? Toda a educação A educação pública Ela foi criada na Prússia Pra criar pessoas Que marchassem sob fogo Sob o comando do imperador Não é isso? Você quer que seu filho Marche sob fogo No grito de algum macho? Hein? Olha essa Agora Em relação A esse negócio As pessoas normalmente Afirmam Que a educação Tem muito a ver Com o negócio de crime E tudo mais Na verdade é o oposto Quando a pessoa Se torna mais rica Ela estuda mais Há 100 anos O estado mais alfabetizado Do Brasil Também era o mais pobre Durante a maior parte Do século XX Que os evangélicos Foram lá E ensinou todo mundo No Piauí O Piauí Durante o século XX A maior parte do século XX Era o estado mais alfabetizado Do Brasil O mais pobre A educação A educação Não tem uma correlação Não tem uma casualidade Maior nível de escolaridade Não aumenta a riqueza das pessoas O que aumenta a riqueza das pessoas É preferência temporal E oportunidades dela ganhar dinheiro Como a gente falou aqui Em Cuba Todo mundo é doutor Qualquer mulher Por 5 dólares Você come E ainda traz a filha Não é isso? Exatamente Todo mundo lá Pós-doutor E você come Qualquer mulher Com 5, 10 dólares Ela ainda traz O marido Para ficar aplaudindo Não é isso? É mentira O que eu estou dizendo Porque hoje Qualquer mulher Casada Você oferece 10 contos ao marido Ele ainda agradece a você Por 20 Você bota Uma filha com a mãe Não é esses relatos Do lado Faz um rolo Um homenagem Tem doutorado lá Todo mundo é pós-doutor Tem cinco faculdades Esses papéis Os caras dão Não valem porra nenhuma Rapaz Ele não é de educação pública A educação pública Foi criada Em relação ao brother Fazer Rapaz Abre portas Você ser praça Dois anos Abre mais portas Para você Do que você fazer Cinco anos de CFO Primeiro Você vai poder fazer CFO Com qualquer idade É mentira o que eu estou dizendo? Não Pois é Nisso aí Você já ganhou oportunidade Pro resto da vida Se amanhã ou depois Você for pro exterior A maioria dos estados americanos É indicação É eleição Para o cara ser policial Você dizer Eu fui PM na Bahia Acabou, não é isso? Você já tem experiência da porra Rapaz Eu acho que vale muito a pena É o cara ser praça Vale a pena pra caralho O cara ser policial no Brasil Ele vai ter um contato Com a realidade Que é sem paralelo O problema não é O cara ser praça não Na minha academia de polícia 20% dos caras Tiveram o filho No ano seguinte Você começar mesmo Você passou no concurso Você beijar na boca Você engravida a mulher É mentira o que eu estou dizendo? Hein? O que? Você beijou na boca Faz um carinho Meu irmão Já está grávida É isso Aí você engravidou a mulher Você já tem que pagar PJ Você não vai pagar nenhum na vida Não é isso ou não? Hein? Tá boa mesmo O que? É educação financeira O cara não tiver Tá alinhado Não, mas é educação sexual primeiro Ele não controla a pôr O que? Rapaz, nem Jesus Se considerava homem Antes dos 30 Jesus não se considerava Porra nenhuma Antes do deserto Ele não pregava Ele não se considerava professor Não dizia que não é isso Não estava na hora ainda e tal Rapaz, a melhor coisa pro homem Se o cara não for um príncipe herdeiro É o cara esperar pra ter filho E ter mulher depois dos 30 Aí a mulher é o contrário É o mais cedo possível O valor da mulher só faz derrotar Não é isso ou não? Você que tá dizendo Se eu puder lhe dar um conselho Ok? Se eu puder lhe dar um conselho Em relação ao seu custo da polícia É não arranje PJ Não arranje PJ Não só tenha filho com uma mulher E bem planejado E escolhido Que tem uns 15 a 20 anos Menos que você Se isso for pedofilia É porque não tá na hora De você casar Não é isso? Se a mulher com menos de 20 anos Menos que você Não tiver idade pra dar É porque você não tem idade Pra casar Não é isso ou não? E quem tá dizendo isso Não sou eu Aristóteles, Platão Todos os clássicos Daí já diziam Nos 500 anos antes de Cristo Que isso era O certo Desde tempos imemoriais Não é isso? Tem até uma pergunta Que o Superchat Que mandaram pra você aqui Perguntando Renato As forças de segurança pública Serão ferramentas do governo Para combater oponentes? Rapaz Por que que você acha Que no concurso do DPT Os caras botaram O teste físico de mulher Sempre foi 10% menos Que o de homem na corrida Agora 30% menos É 30% menos Eles querem atrair As piores pessoas Por que que você acha Que na prova da PM Caiu com a Aero Traveca Com o pênis Que ganhou o Grêmio Caiu isso na prova da PM Não caiu isso? Tem essa questão aí Pois é Imagine a outra Sim Por que que você acha Que eles botam essa desgraça? Eles querem botar Que tipo de gente na polícia? E o cara que detesta Que fizer a oposição real Eles vão botar pra fora Tá eliminado Cadê a Póssiúncula? Póssiúncula tá de boa Servindo? Você acha que vai acontecer com ele? Ele vai aposentar Proporcional Ele tá de boa? Hein? Foi demitido Eu não sei se Porque assim Depois de 10 anos O militares tem essa garantia E uma reserva Proporcional Pois é Não Ele conseguiu Voltou E agora os caras Tão botando ele pra fora De novo Pra ele perder Até a proporcional Já botaram Já botaram pra fora Não sei Eles botaram pra fora Aí ele ficou com a proporcional Aí agora eles estão botando pra fora Com desonra Pra não perder a proporcional Não é isso? É É assim E os caras botam mais pra foder Com o próximo ou com o oficial? Irmão é relativo É relativo É Depende do que o cara aprontar Não é isso ou não? Você tá me jogando Na casca de banana aqui Como você sabe Eu tô um pouco Com a minha cabeça preta Então Tem que ver Sim